O 13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul vai intensificar o policiamento e também o efetivo durante as eleições deste domingo, dia 2 de outubro. O principal objetivo é garantir que a população possa votar de forma segura e tranquila. A Polícia Militar, além do policiamento ordinário, de serviço todos os dias, no dia da eleição não é diferente, também vai contar com o reforço de efetivo. Então, nesse dia, como é um dia atípico, um domingo atípico, para garantir a segurança e a tranquilidade das eleições, a Polícia Militar vai disponibilizar um reforço importante de policiamento, ou seja, todos os policiais de Rio do Sul e de todos os municípios de abrangência do 13º Batalhão, de alguma forma, vão estar envolvidos nessa operação das eleições. Praticamente todo o efetivo vai estar empenhado, vai estar nas ruas para garantir a tranquilidade e que o processo transcorra da forma mais tranquila possível e dentro da normalidade. Além de todo esse esforço de policiamento extra que vai ser feito no dia das eleições, é importante que o cidadão também dê a sua parcela de contribuição, que realmente no dia das eleições o eleitor saiba que a nossa parte está sendo feita, a parte da instituição da Polícia Militar, então ele pode ir até o seu local de votação de forma tranquila, exercer o seu direito e também dever de cidadania, prestar o seu voto para contribuir com o país no sentido de eleger os novos representantes. A Polícia Militar orienta, se possível, que nesse dia, como é um dia que vai ter uma circulação de pessoas muito grande, além do comum, por um domingo, que as pessoas se dirigam ao local de votação, votem com tranquilidade e, se possível, após isso, elas retornem para suas casas para guardar o resultado das eleições em todo conforto, com toda segurança, na presença dos seus familiares ali, que evitem o tanto quanto possível comparecer a locais que possam ter algum tipo de intercorrência, de preferência que o cidadão se dirija até a sua residência e lá aguarde com tranquilidade, na companhia dos seus familiares, dos seus amigos, o transcurso das apurações e, com todo o conforto ali, ele pode, então, ter conhecimento do resultado e não passar por qualquer tipo de problema ou desconforto nesse dia. E aí 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 E aí